Como sempre, a Pantone elege a cor que vai ser tendência no ano e ela já escolheu a cor de 2020, que vai ser o Neo Men. Um verde menta, super bonito e que vem em algumas variações de verde. Do mais sóbrio, menos alegre, mas super bonito e que promete invadir tudo, sabe? Desde a moda até a beleza, decoração e aparelhos eletrônicos. Enfim, essa eleição é baseada em vários estudos e ela acaba regendo um pouco de todo o mercado, de tudo que é lançado, que vai meio que se direcionando pra essa cor. E aí a gente começa a ver lançamentos e várias marcas e lojas apostando nessa cor, mas você não precisa necessariamente gastar, investir numa peça nova pra você atualizar seu look, pra você, enfim, vestir a cor do ano. Você pode usar coisas que você já tem em casa. Então, eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês três ideias bem simples, bem fáceis, usando maquiagem. Ou seja, você pode aproveitar maquiagens, coisas, produtos que você tem em casa, pra poder fazer algo bem moderno e bem atualizado de acordo com essa cor. Música 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 Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like e se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando tudo que acontece. Se você tem sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, é só deixar nos comentários. Um beijo e até a próxima! Música Música Música